O candidato a presidente Lula do PT foi recebido em Manaus aos gritos de ladrão. Ele participou de eventos políticos na capital do Amazonas. Na sua chegada, um idoso repete várias vezes a palavra ladrão. Ladrão! 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 É o ladrão e a padrinha! É o ladrão e a padrinha! Os seguranças de Lula e um deputado federal partem para cima do manifestante. O deputado federal Márcio Macedo do PT de Sergipe reage chamando o idoso de vagabundo. O homem só não foi agredido porque populares o retiraram do local. Você vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vamos fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai sai daqui rapaz. Está aqui rapaz? Ladrão! Ladrão e a hungrida! O raizende é você, o ladrão é você, o senhor vagabundo. O pessoal, filho vagabundo, você, o vaga de conta. A caraca é do naoje. Vagabundo, você que eu transo. Porra, para o mundo separado, vagabundo. Vai tudo ao meio, se não ver. Tudo é osso. Com Lula é assim, não admite manifestações populares. A assessoria de imprensa do PT, no entanto, divulgou nota afirmando que o homem não sofreu agressões, e sim, reações. Não, 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 não.